Ah, já sei, vou brincar de casinha. Gabriel, o que você tá fazendo da minha casinha? Essa casa não é sua, porque não tem ninguém dentro, agora eu vou sair danseio. Ah, já sei, tive uma ideia. O que você tá fazendo da minha casinha? Minha sala. Ô menino chato. Tadeli, vamos brincar de boneca? Vamos, bora. Vamos brincar de pega-pega? Vamos. Vou estralar, Tadeli. Joga a chuva, que eu sou pra dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ninguém pegou. Vou te pegar. Vou te pegar. Eu peguei, peguei. Peguei, peguei. Ai, te pegue de volta. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha brincar de balão. Olha amiga, ele saiu da casinha, vamos brincar. Vamos amiga, vamos. Prima, cadê o Gabriel? Você não chamou pra ele brincar não? Hum, não. Por que o bichinho ficou lá sozinho? Eu sei, mas ele tá com as amigas dele. Ah, sim. Ele disse que não gostava de nós. Valeu meu Deus, a gente não fez nada com ele. Ele disse que gostava da Cleo. Meu Deus. Agora ela vai ver o susto que eu vou dar nela. Prima, ficou escura de repente? Eu tô com medo. Vai. Calma, gente. É só eu, Gabriel. Eu já sabia, Gabriel, que era tu. Eu também.